Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava interditar Com cadeiras e com cones irritantes Pra nas vagas só meu carro estacionar Mas essa rua, essa rua não é minha E eu não posso guardar vagas nela não Porque se eu, porque se eu guardar a vaga Levo multa que não é bacana não Faça sua parte. Guardar vagas para estacionamento é proibido. Respeite a lei. Porque se eu, porque se eu guardar a vaga Levo multa que não é bacana não Assis. Cidade em movimento Música 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 Música